Cara ou acessível? Como é sua faculdade? A segurança do armário é crucial pra nós! Impressões digitais Skerners oculares Reconhecimento facial Teste de DNA Acesso concedido! Bem-vindo, Sr. Art! Seu armário está aberto! Ah, não! Esqueci meu caderno! Vou ter que começar de novo! Na faculdade pobre, armários são muito mais simples! Usamos um sistema de segurança chamado porta! E agora seu armário está aberto! Sem porta, sem problemas! A tarefa para a próxima aula é memorizar a tragédia de Shakespeare Hamlet e conseguir o autógrafo do Shakespeare! Isso é tudo por hoje! Sete e oito! A aula acabou! Estamos livres pra voar O que aprendemos, eu sei lá Somos tão ricos que ficamos na escola Aprendizado rico é tão da hora! Ufa! Finalmente! Sua lição de casa é abrir seus livros na página 22! Obrigado! Isso é tudo por hoje! Ok! Sua vez! Estudantes ricos não têm apenas mochilas! Eles têm guardas especiais para carregar seus livros! Aprece-se! Estamos atrasados! A aula acabou! Ufa! Podemos guardar nossas coisas! E esse é um design tão ergonômico! Senhoras e senhores! Preparem-se para o teste! Por favor! Guardem todos os celulares! Nada de espiar! Os telefones são ultrapassados! Na faculdade rica, só usamos nanotecnologia de ponta! Meus óculos do Google sempre me mostrarão a resposta certa! Um teste? Vou esconder uma folha de cola em uma borracha! Ou disco! Bom dia, senhoras e senhores! Vamos começar! Olá! Quer chiclete? Nessa faculdade particular, cara! Você pode encontrar um pacote inteiro de chicletes fechados sob sua mesa! Quer chiclete, Artie? Obrigada! Eu tenho o meu próprio! Quer chiclete, Samanta? Não, obrigada! Eu tenho chiclete debaixo da minha mesa! Não apenas um pacote! Mais dois! Tenha um pouco de chiclete, professor! Obrigado! Eu tenho o meu próprio chiclete! Especificamente para professores! Isso é chato! Você pode encontrar chiclete debaixo da mesa de uma faculdade pobre também! Ah! Sorte a minha! Mas você deveria deixá-la em paz! Por que esse chiclete está segurando toda a mesa? Ops! Eu quebrei! Na faculdade particular, o professor cobriu todo o quadro com perguntas! Quem sabe a resposta? Não? Tudo bem! Senhor Artie, que tal você tentar? Essa é a resposta certa! Mas estamos em apuros! Nós acabamos o quadro! Alguém ligue para o gerente de quadros! Quando uma faculdade rica fica sem espaço no quadro, eles simplesmente trocam os quadros! Obrigada, Henrique! Vamos continuar! O quadro terminou na melhor parte! Não é grande coisa! Alunos! Memorizem o que estou escrevendo no ar! Entenderam? Sim! Escreve tudo corretamente? Não! Um momento de descanso e relaxamento! Podemos desfrutar das nossas cadeiras de massagem! Isso é tão bom! Preciso de um tempo! Uma massagem! É tão bom ter alunos assim! Senhoras e senhores! Hoje na aula de química vamos desenvolver uma fórmula para o elixir da juventude! Prestem muita atenção! Essa é a magia da ciência! Misture lágrimas de unicórnio e saliva de peixe corte! Mexa 10 vezes no sentido horário! E o ingrediente final é pó de dragão! Voilá! A experiência foi um sucesso! Anote o método em seus cadernos! Gente! Confira essa experiência que eles fizeram na Faculdade Rica! Você viu tudo, né? Lembra-se do que eles fizeram? Legal! Vamos voltar para o nosso próprio quarto! Hoje é o primeiro jogo da temporada! Esse ano a nossa faculdade comprou um zagueiro profissional da seleção espanhola! Ele com certeza vai garantir que ganhemos! E essa é a nova líder de torcida! A medalhista de ouro da Associação Internacional de Líderes de Torcida! Nós definitivamente vamos ganhar esse ano! Quem se importa com esportes? Hoje é o primeiro jogo da temporada! Esse ano a nossa faculdade comprou novos uniformes para todos os jogadores! E para as líderes de torcida também! Vamos apoiar nossos próprios campeões! Vai, equipe! Desculpa, professor! Posso entrar? Por que você está sempre atrasada, Samanta? Você já viu a hora? Eu não tenho relógio, professor! Ah! Eu vejo por que você está atrasada! Aqui! Você pode checar a hora no meu relógio! O que é isso? É como todo um Big Bang pessoal! Você ouve isso tocando? Esse sino tem centenas de anos! Então vá para o seu lugar, Samanta! Já são nove horas! Meu relógio nunca se atrasa! Chamada! Você está aqui! Aquele cara dormindo está presente! E onde está ela? A loira do chapéu! Ela está atrasada de novo! Desculpe, professor! Você já viu a hora? Já são nove! Seu relógio está adiantado! O meu diz que são apenas 8,56! Ok! Eu vou consertá-lo agora! Senhoras e senhores, abram seus laptops! Ok! Vocês treinaram com antecedência? Isso é maravilhoso! Oi! Uau! Isso é um laptop? Deixe-me ver! Isso é demais! Super legal! Senhoras e senhores, hora de um teste rápido! Quem é o primeiro? Eu não! Definitivamente não sou eu! Senhor Archie? Venha para o quadro! Por favor, responda essa pergunta! Qual desses cientistas teve uma queda da maçã em sua cabeça? Espere! Ai! Tens! Newton! Isaac Newton! Essa é a resposta certa! Aprendam com o Archie, meninas! Próxima pergunta! Qual cientista inventou essa fórmula? Quem sabe a resposta? Jennifer! Tente adivinhar! Hã? Quem era? Eu preciso de uma dica! Esse cara no final! Aquele velho de suéter! Resposta certa! Ótimo trabalho, Jennifer! Excelente trabalho, turma! Gente, eu tenho uma pergunta! Qual cientista teve uma queda de maçã na cabeça? Bem, era só um miolo de maçã! Olhe para esses pobres cientistas! Quem sabe a resposta? Hã? Aham! Bem? Ah, não! Diga-nos! Aham! Isso é uma maçã! Hã? Uau! Olhe para Einstein! E termine a fórmula dele! Venha para o quadro! Hã? Me diz a resposta! Todos querem ajudar, Jennifer! Eu sei! A resposta certa é F-E-S-T-E-A! O quê? Gostou das nossas faculdades caras e acessíveis? Então comente abaixo e nos diga para qual faculdade você gostaria de ir! A faculdade particular chique? Ou a divertida faculdade acessível? E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vigilário do Uoho! E até a próxima!